Saindo uns ralizinhos aqui galera. 9h45 da manhã e a galera tá animada. Alvo. Cadê o alvo? Corre Boruto. Alvo 808 M. Aparentemente com sede de farm. Tropas perdidas 25 M. É isso né? Tropas perdidas 25 M. Exato. Rally aqui no time do Zabuza. Rally no time aqui do Nash. E ali a GBM Nola soltou. O Zaza soltou. Vamos ver. O Nash soltou. Eita. Defendeu os três. Tava online o cara. Que safado. Sacana. É. Foi isso. Gastaram os coelhos. E o cara tava um. Mas faz parte né. Faz parte. Acontece. 7x em top da Nola hein. De cave. Galera. Continuando aqui. Desculpa. É. Eles abriram o rali de novo. Então quer dizer que eles pegaram a sondagem do alvo. Mesmo o cara estando online. Então eles vão atacar de novo. É. Aqui tropas perdidas. De 25 foi pra 29 milhões. Então ele teve um pouquinho de red sim aí na defesa. Mas. É. Se eles abriram. E já tendo gasto os coelhos. Então. Eles estão com confiança. Que vai. Queimar o alvo. Vamos ver. Ava é mesmo. Ava é mesmo. Ava é mesmo. Ava é mesmo. Ava. Galera. Tá pra sair aqui. É. Os ralis. Dessa vez aqui. O Zaza abriu de arco. O outro rali foi de cavalaria né. Vocês viram ali. Na hora que eu mostrei o set. E começou aí. Um pequeno spam. Vamos ver. Lembrando que eles já gastaram o coelho né. Então. Tem que pegar fogo essa balada aqui. O Zaza soltou. O Zaza soltou. O Zaza foi o primeiro a bater. Neste segundo. E a Nula em segundo. E a Nula em segundo. Terceiro. Desculpa galera. Então. É isso aí galera. Pegou fogo aí. O alvo. Vocês podem ver aí ó. A Nula meteu fogo nele aí. É. Ele defendeu o do Zaza. Defendeu o do Nash. Tá acabando a bateria. E a Nula pôs fogo. Galera. Aqui. Agora o rali já é full infantaria. O alvo correu aqui. Pro canto do mapa. É. Ele recebeu o reforço aqui. Desses. Cinco castelos aqui. Que tá ao redor dele. É. O que me leva a crer. Que ele. Está em fúria. Mas por quê? Porque se ele fosse escudar. É. Se ele fosse escudar. Ele nem. Os aliados nem ia realocar lá do lado. Né. A não ser que. Eles foram só pra fazer a gente gastar. Tapete. Né. Mas vamos ver aí. Tomara que esteja sem. Sem. Tomara que esteja com fúria. Né. Que ele ativou fúria ali pra. É. É. Brincar com a gente. E pegue fogo. Né. Bora ver. Um já voltou o reforço. Fue. O rali da E.W. Tá pra sair. Fue. 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 Bateu. Como eu disse. Tava com fúria. Que delícia cara. Fue. Que delícia. Agora falta bater aí os outros né, que são da... Aí bateu um do Nash. Toma! Toma! E agora o da Lola, de ter feito. Toma! O alvo foi brincar aí de fingir de que estaria off né, com aquele setzinho de farm. E aí, o que que a brincadeira dele resultou? Resultou aí no massacre. Setzinho top de INF do Zaza. Setzinho insano aí do Nash. E setzinho top aí de INF também aí da Lola. Mano, o alvo aí, foi aí totalmente massacrado pela gente aí. Ele teve a decência de escudar depois aí. Então, ele não tava em fúria, creio eu mano. Ele falou lá, já perdi umas tropas, vou acabar aí de perder. E aí ficou com 44M de tropas pergidas. É o que eu acho. 44M de tropas pergidas. É o que eu acho mano. Eu acho que ele não tava em fúria. Porque... Sei lá mano, é complicado. Eu acho que ele tava em fúria sim. Porque eu escudaria. Mesmo eu tendo chamado pra brincadeira, eu teria escudado. Galera, Galera, aqui é uma pequena defesa aí, né? Pequena não. Uma grande defesa aí que o nosso parceiro aí de guilda, o Chunder ZW, fez aí em cima de ninguém. Nada menos aí do que o Sugar Pain. Pra quem não sabe galera, ele gosta de atacar bastante de arco. Eu tinha falado já. Então, era arco... Não, era cave ou arco. Desculpa que ele iria vir, né? Aí o Chunder resolveu defender aí. Eu fiquei aqui na tela. Quando eu vi, o Harry já tinha batido. Aí, só vai mostrar aí o relatório mesmo aí no jornal. Bem rápido pra vocês. Ele usou asa negra. Então, se ele não usasse o asa negra, o Chunder teria defendido aí. Sem nenhum head, beleza? O setzinho top do Chunder aí. E é isso, galera. Aqui mostra aí que ele usou o asa e o coelho, beleza? Aqui já mostra os familiares do Sugar. E aqui as defesas do Chunder. Então, é isso, galera.